NIGÈRIA NIGÉRIA O Lugazinho gostoso pra pôter com mexereca Nigéria, o baile da Nigéria O Lugazinho gostoso pra pôter com mexereca O Lugazinho gostoso pra pôter com mexereca O bravo tá numa boa que vai ser bem recebido A bala que só voa pra quem não é amigo A tropa do sistema só tem menos sagaz Neguinho porta-groque, fuzil com o peito pra trás Putita porta-groque, fuzil com o peito pra trás RD porta-groque, fuzil com o peito pra trás DR porta-groque, fuzil com o peito pra trás Flamengo porta-groque, fuzil com o peito pra trás Puginha porta-groque, fuzil com o peito pra trás Pitinho porta-groque, fuzil com o peito pra trás MK, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás FL, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás Arazinho, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás O melhor vai evitar a sinagem Eu tenho um baile, junto com as faixas pretas Vai, vai, posso ir na minha busqueta Vai, vai, posso ir na minha busqueta Vai, vai, posso ir na minha busqueta Esse é o baile da Nigéria, pegou a visão E aí, dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque doido Nigéria, baile da Nigéria Nigéria, baile da Nigéria Nigéria, baile da Nigéria Ô, lugarzinho gostoso, pra poder comer xereca Ô, lugarzinho gostoso, pra poder comer xereca Nigéria, baile da Nigéria Nigéria, baile da Nigéria Ô, lugarzinho gostoso, pra poder comer xereca Ô, lugarzinho gostoso, pra poder comer xereca O drop tá numa boa, que vai ser bem recebido A bala que só voa, pra quem não é amigo A dropa do sistema, só tem menos sagaz Neguinho, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás Putita, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás RD, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás DR, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás Flamengo, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás Dubinha, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás Vitinho, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás MK, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás FL, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás Arazinho, porta-groque, fuzil com o pendinho pra trás O melhor baile da cidade Esse é o baile da Nigéria, pegou a visão Esse é o DJ Donai, jogador mais cara da casa